Acorda, Leitão! Acorda, Leitãozinho! Que pecado! Dá para. Bom dia, meu bebê! Bom dia! E tu, Penel? Tá fazendo o que aí em cima? Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, meu bebê! Bom dia! Você é muito bonzinho, Leitão! Então, se esse vídeo chegar a 50 mil likes, vamos apertar esse botão aqui para explodir esse Lego. Finalmente hoje, vamos dar uma volta completa pelo meu setup, galera! Que vale mais de um milhão de reais! Tá, não vale mais de um milhão de reais! Mas é um setup bem bacana, bem completo! Vamos dar uma volta aqui pelo meu mundo, pelo meu setup bem bacana! Vou mostrar a vocês detalhadamente tudo que nós temos por aqui! Foi investido muito dinheiro para ele ficar do jeito que ele está! Afinal, é o meu trabalho também! Apesar de ser um hobby, é o meu trabalho! Nós podemos começar por esse imóvel cheio de coisas, cheio de... Dá uma viagem no tempo nos consoles antigos! Ou então, botar um batidão ali no meu aparelho de som! Ele é muito grande, toca muito alto! Vamos começar, então, aqui pela essa prateleira, que é a mais fera de todas, cara! Temos... Cara, eu vou mostrar a vocês coisa por coisa! Vamos tentar chegar, galera, a 50 mil likes nesse vídeo! Que é um vídeo muito bacana, onde vocês vão poder ver todo o meu cenário! E usufruir de tudo que eu estou usando agora! Aqui está a minha placa de 1 milhão de inscritos, aquele gordo ali na placa, sou eu! Temos o Venom anal muito grande, ele deve ter, sei lá, 1 metro, foi dado pelo Lucas! Valeu, Lucas! Temos ali a plaquinha do YouTube! A minha placa de 100 mil inscritos! O YouTube até hoje nunca me mandou, mas está tudo bem! Nesse imóvel aqui temos o Venom, embaixo dele um Venoninho de pelúcia, galera! Olha que Venoninho bonito, de pelúcia! Hum, que fofinho, que fofinho! Ai, que fofinho! Fala aí, pessoal, eu sou o Venom Xtreme! Ok, parei! Temos a nossa bola, nós fizemos o desafio do carrinho na piscina, galera! Temos o troféu da ADR, galera! Nós somos aqui, ó, ADR Venom, somos o segundo da ADR! O primeiro é o Mano Rezende, né? Ele é o criador da ADR! E ele nos presenteou com esse troféu da ADR, que está aqui no lugar de destaque, nos meus móveis! Master System, galera! Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram o Master System na vida! Olha, galera! Temos o incrível Hulk, mano! Temos o incrível Hulk para Master System! Esse aqui é o Master System 1, galera! Aqui embaixo temos o nosso Super Nintendo, muito fera, com Mario World! Ali a gente aperta, ó, e a fita pula para fora e a gente troca a fita! Isso é muito bacana! Um dos melhores videogames que eu já tive na minha vida, porém o melhor que eu já tive foi esse aqui, galera! O Nintendo 64, onde eu pude jogar Zelda Ocarina of Time! O melhor jogo da minha vida! Zelda Ocarina of Time, depois Mario 3 e depois Shadow of the Colossus! Caraca! Pela primeira vez eu pude jogar com quatro amigos, o controle dele é diferenciado, ele tem um gatilho aqui embaixo, galera! Esse videogame aqui, pra mim, foi o melhor videogame, que traz melhores memórias, Foi o Nintendo 64! Quem me deu o Nintendo 64 a primeira vez foi o meu irmão! E a minha irmã me deu um Atari CCE! O primeiro videogame que eu tive, minha irmã que me deu! Temos aqui o 3DS com algumas fitas dele, com alguns cartuchos do 3DS! Tá lacrado, galera! Acredita ou não! Kingdom Hearts está lacrado! Star Fox 3D! Mario Kart! Super Mario Bros. 2! E Zelda Ocarina of Time 3D! Phantom System! Depois que eu tive o meu CCE, que a minha irmã me deu, o meu segundo videogame foi um Phantom System! Não é esse aqui, porque eu não tinha a oportunidade de ter todos os videogames, eu tinha que vender o antigo pra comprar o mais novo! Esses botõezinhos aqui, galera, a gente muda pro jogo que a gente quer, ó! Bota aqui pro lado! Cada combinação é um jogo diferente! Vocês nunca viram isso na vida, ó! Aqui é um jogo, se eu botar pra cá, outro jogo! Botar pra cá, outro jogo! Botar pra aqui, outro jogo! Temos o Playstation 3, com os dois controles, que todo mundo já conhece! Aqui temos o Nintendo Wii U, lá de Portugal, um Wii U europeu! Temos o PS Vita, que eu joguei muito pouco, galera! Esse PS Vita, ele é muito novinho! Eu joguei muito pouquinho nele, muito pouquinho mesmo! Eu não joguei 3 horas nele! O Mega Drive, o famoso Mega Drive 16-bit, o primeiro que teve, cara! Muito bacana o botãozinho de reset, botão de volume! Pra quem quisesse colocar o fone de ouvido aqui, ó! A gente conseguiu regular o volume do fone de ouvido! Isso era uma inovação gigantesca! Aqui temos todos os nossos jogos! Nem todos, porque tem bastante que tá lá em casa também! Algumas placas de vídeo, placas gráficas que eu botei aqui, antiga! Temos a nossa Mega, galera! É uma Nerf Mega muito gigante! Eu ainda vou colocar ela pra trabalhar em algum vídeo! Esperem, galera! Esperem que algum vídeo lá aparecer! Essa aqui é a prateleira que eu mais amo! Que é onde nós temos o busto do Venom! É um busto de um por um, galera! Ó a minha mão! É um busto de um por um! Tipo, se o Venom existisse, esse ia ser o tamanho da cabeça real dele! Essa aqui ia ser o tamanho do peito e do ombro! Esse Venomzinho aqui foi oferecido pelo pessoal da Casa dos Youtubers! O Dark que fez! E ele pintou manualmente! Muito obrigado! Tá aqui num lugarzinho de destaque perto do meu Venomão! Temos aqui o Hulk! O Homem de Ferro em Hulk! Ele pesa, galera, 4kg! Esse Hulk aqui pesa 4kg! Mano, ele é muito pesado! Temos o Pirâmide também! Que ele é muito pesado! Segurando essa espadinha dele! Tá muito bonito, mano! Esse tá muito bonito! Aqui embaixo viemos pra seção dos drones, galera! Aqui temos o Phantom 4! Muito bacana! Muito fera! Porém, eu quebrei o gimbal dele! Ele voa certinho! Filma tudo! Só que o gimbal dele faz a câmera ficar balançando! E o Phantom 4 é um drone de Elite, mano! Ele é muito bom mesmo! Esse aqui é o controle do Phantom 4! E esses aqui são os outros dronezinhos que eu tenho! Que eu, por acaso, gosto bastante de dronezinhos! Esse aqui é o menor drone do mundo, galera! Olha! E ele é muito bom de controlar! Se vocês quiserem, eu faço um vídeo voando com todos os drones que eu tenho! Inclusive esse aqui! Olha a diferença de tamanho! Ele é menor do que a câmera do meu Phantom 4! Mas ele é muito estável! Muito estável mesmo! Esse R2-D2! Ele é de Lego, galera! Ele é todo de Lego! Olha, a cabecinha dele roda! Foi Duda que montou ele! Duda é apaixonada por Lego! E montou esse R2-D2 todo! Dá pra guardar as arminhas dele! Eu não sei mexer muito bem, Duda que esteve mexendo! E aqui é onde eu guardo os meus Spinners também! Esses são meus Spinners! O que eu acho que roda melhor é esse aqui, galera! Esse aqui parece que é madeira! Ele não é madeira! Ele só emita madeira! Mas ele roda muito, mano! Ele é muito bom! Muito fácil! E ele roda durante muito tempo! É um dos meus favoritos dos Spinners que eu tenho! Eu gosto muito desse aqui também! Que eu chamo ele de Ciborgue! Esse Ciborgue aqui é muito bonito! E ele é muito bom! E é um Spinner muito pesado! Ele é totalmente de ferro! Totalmente maciço! Se vocês quiserem, galera! Deixem nos comentários! Que eu faço um vídeo exclusivo! Mostrando todos os meus Spinners! E fazendo uma guerra de Spinners! Ver qual roda mais! Fazer um Big Blade de Spinners! Olha! Ficou em pé, mano! Eu sou o cara! Aqui embaixo temos a minha coleção de livros! Não é minha coleção de livros! São os meus livros, né? Pokémon Extreme! Caso você não sabe, galera! Eu tenho um livro! Batalha Épica no Mundo de Dentro! Tive críticas excelentes sobre o livro! E se você não leu, leia! Procure aí na livraria! Com certeza deve encontrar! E aqui começa a ficar séria coisa, galera! A máscara do Jason! Darth Vader! E a máscara da morte! Do Darksiders, galera! Essas duas pistolas que vocês estão vendo aqui! É do Master System! Aqui já é o Xbox 360, galera! Modelo R2-D2! E o controle é o C3PO! Olha só! Esse controle é igualzinho! O C3PO, douradinho! Com os fios passando aqui na frente dele, ó! Temos aqui atrás um Blue Yeti profissional! Esse microfone, eu comprei ele! Morava em Portugal ainda! E eu lembro que ele foi muito caro! Porque ele não é o Blue Yeti normal! Ele é o Blue Yeti profissional! E ele é muito, muito bacana! Temos aqui o nosso óculos Rift! Nossa, velho! Tá, deixa eu botar isso aqui de volta! Eu nunca utilizei esses óculos Rift, galera! Aqui embaixo temos a nossa coleção do Mario, galera! Isso aqui é tudo que vem daquelas promoções de hambúrgueres, tá ligado? Aqui temos as nossas Magic Box, galera! Que a gente aperta aqueles botãozinhos e os bichinhos se mexem! Temos aqui mais Legos do Minecraft! Foi todos eles montados pela Duda! Esse Mickey Mouse aqui foi dado pelo meu grande amigo, o Joscaju! Temos esse pad aqui, galera! Esse pad aqui é fera demais! Pra jogar FPS, mano! Ele é muito bom! Mais drones! E aqui uma máscara do Venom que foi me dada por um fã, galera! Um fã me deu essa máscara do Venom! Venom, eu sou teu fã! Eu quero que fique com essa máscara! E eu fiquei muito feliz por ele ter me dado essa máscara do Venom! Ela é muito bacana! Fica muito maneiro no nosso rosto! Aqui agora temos o nosso computador! O nosso setup todo! Temos aqui o nosso teclado Black Widow! Nosso mouse Death Adder! O headset que eu tô usando agora é esse da HyperX, galera! HyperX Revolver S! Eles me mandaram! Muito obrigado, galera, da HyperX! Agora é meu headset de eleição! Ele tá muito bom! Muito bom mesmo! Temos aqui o nosso iPad onde a gente joga algumas coisas! Esse microfone aqui é caro, mano! Da Shure! Porém, ele é muito bom! Ele é um Shure modelo MV51! É muito pesado e é muito bom! O nosso computador é um Cosmos 2! Muito fera! Muito gigante! Olha, ele fica todo fechado, ó! Um bom robozão! Temos outro computador aqui que eu não lembro a configuração dele! Um controle de Xbox pra gente jogar no PC! Temos aqui um Razer que eu comprei em Portugal que eu tava sem headset! Eu fui pra lá e não levei headset! Algumas faquinhas que eu utilizo! Como vocês tão vendo, eu gosto muito de relógio Invicta, galera! Esse aqui arrebentou a pulseira! Tem que mandar pra consertar! Olha, tem outro Invicta aqui! Eu tenho outro Invicta aqui! E tem mais dois Invictas lá em casa! Esse óculos aqui é o primeiro óculos do canal, galera! Desde 2011 que eu tenho esse óculos aqui! Esse aqui é o que eu tava usando no início do vídeo! Eu tirei porque, né? Pra eu poder mostrar as coisas melhores! Temos um abajur de lava que foi comprado no Chile! Temos aqui a nossa outra câmera que tá aqui parada! A Canon 650D ou Canon T4i! Aqui temos a JBL Xtreme! Olha o tamanho dessa caixa de som, galera! Ela toca muito! Ela toca muito alto! Ela, tipo, incomoda os vizinhos! Ela é gigante! Esse aqui foi um Lego que Duda montou também! É a mina! Aqui em cima tem um carrinho e ele desce, eu acho! Deixa eu ver! Ele desce! Cara, essa mina é muito completa! E se eu apertar esse botão aqui, isso aqui explode, galera! Vamos fazer o seguinte! Se esse vídeo chegar a 50 mil likes, no próximo vídeo, logo no início do vídeo, eu aperto esse botão pra gente ver esse Lego explodindo! É o botão da TNT, ele vai quebrar o Lego todo, galera! E é muito trabalhoso montar esse Lego! Então, se esse vídeo chegar a 50 mil likes, vamos apertar esse botão aqui pra explodir esse Lego! Temos aqui o Ender Dragon, que é... Ele bate asas, galera! Olha só, deixa eu apertar aqui o botãozinho! Ó, ele bate asas, muito bacana! E ele se mexe! Ele mexe a perna, mexe o rabo, mexe a cabeça! Ele é todo flexível! Olha pra esse Ender Dragon! Que bonito! Ele é muito bonito! E aqui, o TNT, né, galera? Ali com os Endermans ali, o Steve querendo chegar no TNT pra destruir, pra pegar o ovo do dragão que tá aqui! E olha só que maneiro, mano! Acento! Vou montar, vou montar, acho que tudo me bate! Pronto, pronto! Tudo resolvido! Mas acento! Ficou muito bonito isso aqui! Aqui tá os headsets que eu não tô utilizando no momento! Que é o meu Astro A40, que saiu a pecinha aqui de cima, mas ele foi eleito por mim durante muito tempo o melhor headset que eu já tive, o Astro A40! Mesmo tendo o Astro A50, esse aqui é o Astro A50, galera! Ele é um headset sem fio, bem confortável! Porém, olha só! Ele não precisa de fio! A diferença do A50 pro A40 é que o A50 não tem fio! Porém, eu sempre preferi o Astro A40! Eu acho que eu nunca usei esse A50! Esse aqui é um headset que o Monark trouxe pra mim dos Estados Unidos, quando ele foi na E3! Vocês podem reparar que ele é igual ao headset que a Nilce e o Leon utilizam! É igualzinho! É o mesmo headset que a Nilce e o Leon utilizam! Esse aqui é um headset muito bom! Um headset profissional! Se gostaram, deixa aí aquele like! É muito importante! Eu agradeço demais, demais! Vamos tentar chegar a meta de 50 mil likes! Pra gente ver se a gente consegue bater essa meta de 50 mil likes! Pra gente poder explodir aquele Creeper que tá ali! Se a gente conseguisse, ia ser muito bacana! Pessoal, muito obrigado então a todos vocês que assistiram! O super e hiper mega abraço! Fiquem bem!